Muito bem, obrigado a todo mundo que vai curtir esse papo, todo mundo que está assistindo depois também, obrigado desde já, agradecer aqui a disponibilidade tanto da Marcela como do Guilherme aqui conosco para poder trocar essa ideia e falar desse dia, hoje é um dia é pomposo esse troço aqui, dia internacional da proteção de dados, hoje você não irá compartilhar a sua senha de forma aberta com outra pessoa, esse é um pedido para hoje, tome cuidado de como você organiza as suas senhas mas o Marcelo e Guilherme, a gente estava conversando antes ali, eu estava nessa curiosidade como que vocês focaram, começaram a trabalhar mais nesse processo de segurança de dados fiquei com curiosidade assim, e como que esse dia ele bate para vocês em relação à missão que vocês estão tendo aí no dia a dia também, e obrigado de novo, Marcela vai primeiro Perfeito, Daniel, muito obrigada, primeiro queria agradecer por essa oportunidade de conversar sobre esse dia tão importante que é o Dia Internacional de Proteção de Dados, a gente tem um dia internacional para proteção de dados, isso demonstra muito a disseminação da cultura que está vindo para o Brasil nós temos regulamentações de proteção de dados, enfim, de proteção de dados já mais antigas na Europa principalmente e está vindo para o Brasil com muita força e falando um pouquinho sobre a minha trajetória nessa linha eu trabalhava no escritório de advocacia, não atendíamos muitas questões de proteção de dados mas por necessidade, quando a gente teve o boom da vigência da LGPD alguns clientes nos procuravam para começar a iniciar esse projeto, esse processo de adequação então nessa necessidade eu tive os primeiros contatos com empresas para adequação à LGPD e hoje eu fico focada nessa consultoria, hoje eu trabalho na IT2S consultoria especializada em proteção de dados, privacidade de dados e segurança da informação então foi esses primeiros contatos que foram por necessidade, surgiu nesse boom me geraram interesse, muito envolvimento com tecnologia que eu sempre tive interesse e hoje em dia eu consigo conciliar a parte de consultoria, de tecnologias, enfim, implementação de controles muito bom, eu fiquei pensando aqui nessa questão da proteção de dados a LGPD ela trouxe uma estrutura diferente, vamos dizer assim, para o mundo, para o Brasil meio trazendo a visão que a GDPR para a Europa, enfim, também mas de algum modo a gente já tinha estruturas de proteção nas leis presentes no Brasil também o que que faz as pessoas agora prestarem mais atenção, é o medo da multa, é o que que é que fez a coisa se chamar? porque quando alguém entra em contato comigo eu ficava pensando, às vezes eu fico pensando assim ah, será que dá para ganhar dinheiro com isso? tipo, não é mesmo, o que que as pessoas estão fazendo contato comigo? eu nunca compartilhei nenhuma informação com ela, por que que eles estão me chamando aqui, né? como é que vem isso daí? bom, como a gente falou, a GDPR, que é a legislação europeia, ela já é mais antiga e por um efeito que eu gosto de chamar de efeito cascata isso trouxe reflexos, lógico, no Brasil, por questões principalmente comerciais, Daniel o que acontece? empresas que já estão habituadas, já tem uma atividade em locais que tenham essa legislação por exemplo, Europa, elas têm a necessidade de se adequar e portanto, os fornecedores dessas empresas, ou seja, qualquer relação contratual com essa empresa precisa assegurar controles mínimos de segurança e adequação de assegurança da informação e privacidade dos dados então, isso começou no ambiente internacional e foi chegando no Brasil e hoje a gente tem com muita força acho que, numa questão de titulares, as pessoas podem falar pô, mas por que que agora isso está acontecendo? já não devia ter há muito tempo e sim, já devíamos ter uma cultura, uma legislação mais mais antiga em relação a isso que nos fornecesse mais maturidade nesse assunto mas nunca é tarde para começar então, isso tem vindo com muita força para o Brasil também por aspectos comerciais mas também por trazer um benefício que talvez não seja muito visualizado pelos titulares hoje em dia muito por conta do nosso histórico então, hoje em dia, eu acho que a lei geral de proteção de dados a palavra-chave dessa lei é transparência ou seja, e por muito tempo como por muito tempo a gente não teve essa legislação as pessoas, às vezes, não conseguem ter a sensibilidade ou não conseguem identificar tratamento de dados no dia a dia e como isso impacta no dia a dia dela então, acho que essa parte da cultura vir forte é justamente para conscientizar os titulares sobre esses tratamentos olha, quando você vai é o que está muito em bola quando você vai numa farmácia e te pedem um CTF, por exemplo estou dando um exemplo que está ocorrendo no mercado a farmácia não está interessada em te dar um desconto ela não quer muito te dar um desconto ela está ali colhendo informações sobre o seu histórico de consumo então, tudo que você compra fica registrado ali naquele histórico e eles conseguem traçar um perfil então, se a gente for analisar as situações no nosso dia a dia por mais inocentes que elas sejam elas têm um tratamento de dados e não é à toa que hoje tem aquela frase deles, the new oil o dado é o novo petróleo por quê? porque essas informações esses dados, na verdade de consumo histórico de consumo enfim eles acabam por ajudar a empresa a construir uma estratégia de mercado eu conseguir traçar o perfil do meu cliente ter uma atuação mais assertiva para esse meu público então esses dados enfim que pessoa tanta coisa do cashback do acumulipópolis um programa de fidelidade ótimo ele traz benefícios claro a gente consegue às vezes ter um cashback economizar mas qual que é a troca? exato e muito importante Daniel até onde essa empresa o que ela sabe sobre mim? por quanto tempo esse meu histórico de consumo vai ficar armazenado? ou seja por quanto tempo ela vai ter esses meus dados? então eram coisas que nós não primeiro a gente não percebia hoje a gente já consegue perceber que tem um tratamento de dados mas a gente ainda não sabe até que ponto a gente pode regular não pode hoje em dia a gente pega um CPF para a gente a gente fica será que eu passo? mas acaba passando no final acaba passando no final mas uma questão é cultura mesmo Daniel acho que isso vai vir muito forte o exemplo que eu gosto mais da é do código de defesa do consumidor antes há 20 anos mais de 20 anos a gente não poderia trocar uma mercadoria então eu comprei não gostei quero trocar antes a gente não podia hoje em dia a gente já pode por quê? porque isso foi inserido na nossa cultura e hoje é visto como aceitável até como um direito do consumidor perfeito muito bom eu te confesso falando de farmácia esses dias eu recebi uma mensagem dizendo olha sua medicação deve estar acabando quer comprar de novo? e eu falei uou como você sabe nem eu sabia então é e eu fui olhar eu fui olhar mesmo para ver se e realmente era a última caixa eu falei assim cara tipo tem alguém aqui entendeu mas ô Guilherme chega junto aqui me conta do teu processo também com segurança de dados como é que como é que esse dia vai aparecendo para ti e a importância que ele vem ganhando também né bom primeiramente muito obrigado Daniel pela oportunidade de poder falar um pouco discutir um pouco esse assunto que é tão pertinente para a gente hoje podia dividir esse bate-papo com minha amiga de trabalho Marcela e já fazendo um contraponto bacana que a Marcela veio da parte mais do direito advogada já formada e eu vim do outro extremo que eu da área de tecnologia tive todo o meu meu trabalho com tecnologia depois de um tempo em envolvimento com a parte de segurança e segurança me trouxe o desejo o gosto pela área pelo dinamismo que ela tem então a curiosidade que eu tinha por conhecimento na segurança da informação ela transcende então não é só tecnologia vai para processo vai para áreas de negócio envolve toda a organização como um todo e aí chega no ponto que eu e a Marcela a gente converge chega onde as frentes de expertise elas convergem eu da parte de tecnologia a parte de segurança ela do direito porque a LGPD esse tratamento do dado em si falando na visão do meu de onde eu trabalhar a parte de segurança da informação a LGPD ela trouxe para algumas empresas a necessidade de ter uma área de segurança então uma empresa que não tem uma área de segurança ela precisa ter porque ela precisa agora se adequar às normatizações a tudo que envolve essa questão nova de privacidade e produção de dados e uma empresa que tem a parte de segurança da informação ela precisa também implementar a área de privacidade de segurança de dados então a gente converge nesse ponto aí e une muito mais conhecimento então hoje em dia vendo grupos vendo grupos de discussão discussões fóruns são muitos já advogados envolvidos administradores o pessoal da área de tecnologia o pessoal da parte de segurança também que é mais também está mais voltado na parte de gestão de negócio isso é uma frente que eu vi que chegou para somar e muito e aí a Marcela comentou com a tua cultura até fazendo um parênteses infelizmente tem outros pontos infelizmente na nossa sociedade que a cultura precisaria ser melhorada mas nesse quesito que é o dado dar valor ao dado à informação às vezes até brinca às vezes a minha mãe fica me perguntando onde é que eu vou o tempo todo e eu não quero falar para ela quero sair tranquilo anônimo mas o meu dado todo mundo às vezes sabe eu pesquisar a vida de uma pessoa onde ela vai o que ela fez às vezes essa publicação de dados de informações a meu respeito é proativa sou eu mesmo que faço eu que tiro foto no local onde eu almocei eu que permito com que o Google rastreie lá onde eu passei ou outras coisas mais e aí tem essa questão por exemplo da farmácia como a gente usa esse exemplo é justamente não é que a farmácia ela quer te dar o desconto ela está comprando uma informação sua transfigurada camuflada em desconto porque para ela aquilo vai ser pertinente para justamente fazer o que vocês comentaram fazer todo um rastreio do seu consumo o que você tem eu uso até um outro exemplo que é até um pouco mais engraçado que é de um pai que soube que a filha estava grávida porque ela estava precisando sobre carrinho de bebê e coisas para ele ver então a questão dos dados veio para realmente mudar a noção a maturidade das empresas no que transgir aos seus negócios em si acho que é basicamente acho que para iniciar podemos tocar a iniciação sim boa e aí eu queria entrar com vocês agora num penso mais de corporativo a gente comentou a gente comentou da questão da vocês podem mandar perguntas pessoal depois eu vou puxando elas aqui para a gente para a gente conversar delas vamos tranquilo aí no chat que a gente vai falando aqui eu queria conversar um pouquinho sobre essa coisa do corporativo no sentido que ok temos uma questão toda de adequação de processos muitas vezes a empresa nem sabe quais dados ela manipula quem manipula onde que armazena qual é a fonte das informações onde que estão as informações das pessoas que trabalham naquela empresa quem é que tem acesso àquelas informações como é que ela é antiga e atualizada tem toda uma preocupação com isso mas quando a gente aqui a gente pode ter essa preocupação muito das informações quem tem acesso ao telefone do Daniel quem tem acesso ao endereço onde Daniel mora ou por qual motivo a empresa usa aquela informação ou quando ela vai fazer uso daquela informação seja no dia do aniversário mandar um cartão alguma coisa no sentido assim mas o que que hoje é o principal desafio para as empresas tem a ver com a coisa mais ligada com o processo ou tem a ver com ignorar totalmente essa coisa da gestão de senhas por exemplo ou uma pessoa compartilhando a senha com outra pessoa aí as pessoas colocam aquelas aquelas regras de senha forte daí o pessoal vai lá e anota num post-it a senha forte porque é tão difícil lembrar da senha então eles botam num post-it para não esquecer o que que hoje acaba sendo o principal desafio para uma empresa que vai começar eu posso pontuar aqui alguns pontos que já me vem à mente num primeiro momento é o que a gente falou a cultura muito se ouve a LGPD não vai pegar a LGPD não vai dar nada ela já pegou tá só da gente definir e falar a frase dos dados do novo petróleo deles da new oil isso já mostra a tendência do nosso mercado o dado como ativo ele vai possibilitar as empresas de traçarem medidas estratégicas mais assertivas então num primeiro momento tem uma resistência sim das empresas claro elas estão perdendo o controle e também por questões práticas contudo tem uma cultura então a gente tem um linear de repente vem uma oscilação que vai alterar alguns processos então o que antes era prático hoje a gente pode manter tanta praticidade a gente vai precisar alterar alguns processos então por exemplo quando a gente fala vamos ativar um duplo fator de autenticação não é prático realmente a gente ter que entrar em outro lugar pegar talvez um token no celular para conseguir abrir o e-mail no computador mas é uma medida de segurança e se a gente for inserindo isso no dia a dia é o que eu falei vai se tornar uma cultura vai se tornar normal é o novo normal a gente não fala assim que diz então essas questões de processos internos a resistência por questão estratégica e também muito se tem por orçamento uma questão financeira isso a gente pode encontrar o respaldo até nas pequenas pequenas empresas e já trazendo aqui uma atualização quentíssima ontem a NPD Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela assuntou uma resolução que vai regulamentar que regulamenta alguns pontos do projeto de adequação para empresas realmente de pequeno porte ou seja vendo essa dificuldade que as empresas de pequeno porte elas podiam encontrar obstáculos sejam financeiros técnicos e organizacionais a autoridade ela regulamentou alguns pontos para facilitar a adequação dessas empresas ou seja hoje você não tem a necessidade de nomear um encarregado de dados em pequenas empresas que é o famoso DPO então a pessoa responsável pelo tratamento de dados pela privacidade dos dados isso em um primeiro momento poderia onerar muito algumas empresas que tem um orçamento talvez limitado enfim porque são profissionais especializados nisso também por procedimentos internos organizacionais como que eu vou mapear todos os dados que eu vou fazer que eu trato no geral então essa regulamentação da NPD que foi que soltou ontem ela visa flexibilizar alguns pontos para pequenas empresas em prol da adequação então ok se isso te dificultava deixa eu trazer alguns pontos para te facilitar mas você ainda tem responsabilidade sim isso é bem importante essa coisa da questão corporativa e queria pegar uma sugestão do Guilherme eu fiquei pensando em coisas quer dizer hoje em dia eu estou em casa estou em casa mas mesmo estando em casa minha casa pode ser assaltada e meus equipamentos podem ser levados para outro lugar ou coisa do tipo ou se eu levo meu equipamento para manutenção eu deveria estar tranquilo que aquelas pessoas que estão lá não vão acessar meus dados de algum jeito então por exemplo dependendo todos os sistemas operacionais tem isso de uma forma fácil de se configurar mas as empresas tem que ter isso também como na cabeça que é que o disco dos HDs eles estejam criptografados para evitar que alguém vá lá e tire o disco daquele computador e tenha acesso aos dados que estão ali não ter dados locais também seria uma coisa excelente só manipular os dados em conexões seguras e na nuvem da empresa porque daí tu evita que alguém do nada vai poder ter acesso a uma informação ali o acesso à máquina também tem um usuário de senha ali para bloquear o acesso para não deixar qualquer pessoa usar não são meus filhos que usam e daí quando você vê esse dia deu uma matéria começou a chegar um monte de imóveis dentro da casa das pessoas e tal e foi isso a criança estava brincando com o telefone dos pais e começou a fazer orders pedidos diversos de produtos estava desbloqueado o telefone então às vezes até esse esquema do one click que vários e-commerce acabam fazendo quer dizer chega nesse momento a comodidade vira um risco porque tem várias coisas assim e o que mais que tem das empresas que dá para a galera começar a se ligar um pouco de cuidados do trato corporativo das máquinas também isso muito bem ponderada essa questão Daniel porque até voltando um pouquinho a parte da mudança de processo até vinculando isso um pouco com a parte de segurança de informação e LGPD agora não é diferente a gente tem visto isso muito acontecer está na cultura também até no brasileiro mesmo ser humano nós somos mais reativos do que proativos em muitas situações isso envolve tudo envolve carro poxa quem não tem um seguro porque vou pagar um seguro mas quando o carro é roubado ela pensa poxa eu devia ter colocado um seguro então a gente é muito mais reativo do que proativo então no que tange a empresa por exemplo é a mesma coisa tem gente que não tem uma área de segurança de informação e só vai pensar nisso o dia que tiver um ataque ou um vazamento de um dado e se esse vazamento não fizer com que ela que ela venha a falir porque o vazamento ocorre em várias situações seja na imagem credibilidade e outras coisas mais para o negócio então pode ser que essa empresa perca a sua imagem sua competitividade de mercado e venha a falir por conta disso se isso não acontecer se for realmente só um vazamento ela vai correr atrás de um profissional tanto que eu me recordo bem que houve uma procura muito grande de profissionais de segurança da informação na época que apareceu o primeiro ransomware foi quando o pessoal percebeu que opa então existe um risco iminente de criptografar o banco de dados da minha empresa então todo mundo começou a correr atrás disso então a gente é um pouco muito reativo muito mais reativo do que proativo e aí quando a gente vai falar de organização de trabalho do dia a dia acho que o principal eu sempre saliento isso que segurança da informação e agora a parte de proteção de dados nós temos que ter consciência do valor que aquilo tem seja a informação da empresa ou que essa informação seja de um dado seja sejam dados de pessoas de pessoas físicas que nós trabalhamos nessa proteção então primeiro essa consciência porque o que pega bastante no que tange ao dia a dia de trabalho é aí eu digo bem vou até fazer um parênteses aqui eu vi um professor uma vez disse o seguinte que um sistema seguro é aquele 100% seguro é aquele que você fecha ele dentro de um cofre lacra coloca dentro de uma sala blindada coloca duas dois guardas na frente e esse sistema tem que estar desligado e mesmo assim pode ser que não seja tão seguro assim então a gente pode colocar nós podemos sei lá trabalhar de maneiras a parte de tecnologia colocar um firewall um proxy um antivírus um bloqueador com rasteio de míssil sei lá qualquer coisa estou inventando aqui mas se o trabalhador se o colaborador não tiver noção de que aquele e-mail que ele recebeu do banco pedindo uma atualização de senha por exemplo não é corriqueiro não é comum ele não vai pesquisar a respeito daquilo e clica no link que chegou naquele e-mail toda essa infraestrutura que a gente criou seja para proteger qualquer coisa ela vai cair por terra então a ideia de essa conscientização do colaborador com relação a phishing a tudo essa conscientização com relação a segurança e com relação agora a produção de dados ela tem que ser constante porque o elo sempre seremos nós nós temos o até vou até usar um ponto aqui que é positivo tem histórias que eu coletei de um livro que eu li há anos atrás que teve um hacker na verdade um engenheiro social que ele conseguia por exemplo acessar fisicamente uma empresa com a ideia de estar com caixas na mão estar com a mão impedida de alguma coisa o cara não tinha crachá não tinha nada ele chegava próximo da porta com caixas na mão com a mão impedida e aí alguém abria a porta para entrar ou para sair ele pedia ajudar poxa pode segurar a porta para mim porque eu estou com as mãos e aí por cordialidade por gentileza a porta sem saber se aquela pessoa que estava pedindo acesso à porta era um funcionário ou não era um funcionário então a consciência de saber que por exemplo um e-mail pode ser uma brecha de segurança hoje em dia nós temos o problema do whatsapp de clonagem e tal é justamente clicar num link lá que você não sabe a procedência você compartilhar coisas seja por e-mail onde quer que seja você comentou do acesso à máquina deixar a máquina desbloqueada quem é que nunca teve aquela brincadeira de acessar a máquina de um amigo que está desbloqueado e mandar um e-mail marcando um churrasco no final de semana essa falta de noção essa ideia da segurança e não ter o cuidado de dar o Windows L lá o Control Out Del para bloquear a máquina também é uma questão que tem que vir à tona para a gente estar um top of mind eu preciso cuidar das minhas informações e aí é aquilo a empresa ela precisa conscientizar porque está na mão do colaborador a toda aquela segurança a efetividade daquela segurança que foi implementada ou não é mais ou menos isso eu me lembrei agora de uma situação cara que eu passei uma vez por isso foi bem foi constrangedor eu diria assim mas foi educativo que eu trabalhava numa multinacional e normalmente eu tinha o hábito de levar o computador sempre para casa e por algum motivo naquele dia eu decidi deixar o computador lá acho que eu ia sair para alguma coisa ver amigos eu falei eu não vou levar o computador só levei minha mochila mas sem o computador dentro mas naquela coisa do sair da reunião e largar o computador ali e tal e tudo mais eu não bloqueei o meu computador na chavezinha normalmente corporativamente a galera tem os key locks ali e aí quando eu chego no dia seguinte cara parecia um troço de CSI tinha aquelas faixas amarelas assim por tudo tinha uma cara tinha um troço na mesa assim colocado uma coisa tipo assim você fez coisa errada entendeu você colocou em risco então de noite o pessoal da segurança ia de mesa em mesa e tentava tirar os computadores e tudo que eles conseguiam tirar eles levavam lá para o RH e daí fui eu lá assinei acho que era tipo uma advertência uma parada meio assim tipo desculpa mas era uma droga mas pelo menos estava bloqueado o computador não sei o que e tal no máximo poderiam ter levado bem físico mas não sei lá mas é às vezes ficou marcado ficou marcado eu falei toda eu chegava daí é aquela coisa assim né eu acabo às vezes trocando o foco e tu esquece então eu sempre nesses contextos cara cheguei na mesa pluguei bum trava ali aí eu começo a fazer as coisas que ia fazer então eu acabava criando umas rotinas para não se perder nesse e até informação educativa até nessa linha por exemplo vamos usar exatamente o que você falou Daniel aí você é um profissional que tem o costume por exemplo de dar o control de bloquear a máquina sempre que vai sair porque você tem essa noção do valor que é informação ela tem mas aí em algum momento por descuido na correria precisou correr para falar com alguém não bloqueou aí opa nós temos um mecanismo de segurança configurado na empresa que de tempos em tempos aquele dado ele é aquela máquina ela é bloqueada então é para mitigar justamente a falha de acontecer hoje de não bloquear mas existe um mecanismo agora se a empresa negligencia o implementar o mecanismo aí nós temos essa questão você não bloqueou mas também não tem um mecanismo para para bloquear então infelizmente aonde chegar essa informação né e Daniel só gostaria de fazer uma um complemento a gente fala muito de segurança da informação privacidade dos dados não são termos sinônimos tem diferença tem um ponto de convergência claro mas não são sinônimos então assim traçando algumas orientações gerais para empresas no que a privacidade dos dados mesmo as empresas tem algumas obrigações como por exemplo manter um registro de todo o tratamento de dados e quando a gente fala de tratamento a gente tem que conseguir rastrear os tratamentos ou seja quem entrou quem acessou quem alterou aquele dado quem excluiu aquele dado a empresa também precisa definir todo o tratamento enquadrar esse tratamento a uma base legal ou seja a lei ela te traz 10 hipóteses de tratamento ou seja você vai tratar os dados de acordo com uma dessas 10 hipóteses legais então a empresa precisa fazer o mapeamento dos dados e definir essas bases legais de acordo com qual se ela é controladora operadora daí são termos mais técnicos mas também ter uma uma rotina de avaliação de risco dos sistemas dos ativos dos processos manter uma coisa muito importante ter um canal de comunicação para que os titulares de dados possam exercer os seus direitos previstos na lei então colocar em um e-mail segurança arroba não sei o que e para que os titulares possam fazer solicitações como por exemplo vocês tratam os meus dados eu posso chegar hoje para as empresas e falar você trata o meu dado a empresa a empresa fala sim mas quais dados você trata a empresa precisa me responder mas qual é o histórico que aconteceu como vocês trataram os dados nesse último mês ou seja a empresa vai ter que dar uma vai ter que fazer um relatório uma explicação completa sobre os acessos compartilhamento com terceiros quais os controles de segurança ela adotou ou seja ela vai ter que prestar contas para o titular e dentro do prazo estabelecido pela lei então só fazendo esse complemento sobre os dados bem legal bom a gente o nosso próximo item que estaria ligado com a questão de uso mais pessoal né e tem umas perguntas legais aqui que eu acho que vale a gente entrar nelas e depois a gente pode também ir trazendo algumas que também tem um cunho mais corporativo aqui vou começar com essa do Sérgio aqui para a gente pegar um exemplo é seguro ter os bancos nos celulares se quiser botar na tela aí Fernando esse comentário e a gente vai me informaram que é muito fácil o acesso hacker enfim ou coisa do tipo a questão do acesso de aplicativos de banco em celulares para mim tem uma relação muito da oportunidade né quer dizer hoje em dia para poder fazer um Pix ou se alguém tem os cartões de crédito configurados no telefone e às vezes novas formas de alguém tirar teu dinheiro né por um sequestro rápido ou coisa parecida ninguém precisa te levar a mais lugar nenhum né se a pessoa tiver uma maquininha é ali e agora exato e te para e diz ó encosta aqui teu telefone habilita aí o cartão e tal coisa assim então tem eu tenho vários casos de conhecidos que acabam tendo um celular em casa onde fica lá os trefés e as coisas dos serviços da casa né bancos e etc e os telefones que eles usam na rua não tem esses aplicativos então tem estratégias né eu acho que o grande lance que a gente pode trazer aqui é isso e complementa até com o que o Sérgio trouxe depois num outro momento né não existe segurança máxima para os dados não existe então tu vai ter que escolher quais brechas tu está te colocando à disposição né isso é bem interessante desculpa Daniel só trazendo que realmente como você falou para o Sérgio isso vai depender muito bom de como que você usa qual quando você usa em que momentos do dia você usa já vi também muita gente adotando essa estratégia que você mencionou Daniel de deixar um celular ou um iPad em casa e levar para a rua um celular que não tenha acesso aos bancos de uma forma facilitada mas também como você falou quais riscos você vai correr isso está muito num processo de gestão de vulnerabilidades por que que a gente tem que olhar para uma situação como um todo por que que numa empresa por exemplo a gente tem que fazer um mapeamento de dados de processos de sistemas de ativos justamente para a gente entender o cenário entender as peculiaridades de cada pode ser nesse caso de uma pessoa ou da empresa para mapear quais são os riscos que ela corre então a gente não vai dar um tiro no escuro a gente vai precisar mapear entender quais são os riscos para a gente ficar atento a esses riscos que nós sabemos que são pontos de exposição e atuar preventivamente nesses pontos de exposição se você é uma pessoa que fica na rua o dia inteiro precisa fazer PIX precisa fazer talvez não seja a melhor estratégia mas se você está de home office eventualmente vai para a rua para ir no mercado vai se pagar no cartão talvez seja uma estratégia interessante você deixar o acesso ao banco é outro exemplo pessoas criaram contas em bancos digitais e aí transferem para ali um pouco de dinheiro que é o que elas vão precisar usar mas tem uma outra conta lá que daí tem um fofinho fazendo um adendo nessa questão do banco para pessoa física no que tange a parte de segurança de informação para bancos banco é um mundo no que tange a tecnologia e segurança está bem desenvolvido no que tange até porque se um banco tiver um aplicativo invadido o que vai pagar no final das contas é ele mesmo mas aí que está a questão da consciência o problema é que as pessoas em muitos casos deixam as contas salvas conta e sem a salva então o que é uma praticidade para muitas pessoas conseguir acessar sem colocar a senha várias vezes vai quebrar a infraestrutura de segurança que um banco colocou no aplicativo então a questão de não deixar senhas salvas já mitiga muito o risco de um possível ataque hacker vamos pensar assim num celular essa pessoa perder sua conta invadida e perder seus milhões muito bom muito bom tem um só comentando assim o que o Gabriel trouxe aqui sobre influenciar iniciativas para a conduta dos equipamentos e tal a gente fala muito junto com o pessoal da T2S sobre ações educativas trazendo para as pessoas os benefícios isso aqui é uma ação educativa para as pessoas da e-moveme também e para os nossos clientes e parceiros então tudo isso são formas de fortalecer Gabriel nesse sentido então só um comentário aqui tem um outro que eu vou fazer um mashup aqui vou juntar várias aqui vou pegar as do Josué e a do Marco também que ele faz uma pergunta ali então por exemplo a gente já conversou de fazer algum tipo de ação de teste de phishing para educar as pessoas também dando spoiler para a galera em algum momento vai acontecer mas eu recebi essa semana por exemplo eu recebi uma mensagem que eu achei a minha conta estava em processo de fechamento evite o bloqueio e recupere os seus 53 mil pontos do clube não sei o que lado e o cara pode ficar apavorado que ele tem aquele monte de ponto e clica naquele link e já era porque a interface que vai abrir vai ser idêntica à interface do que você está acostumado do seu banco e aí vai achar que está tudo bem às vezes não é nem para recuperar os pontos mas você só clica para falar bom deixa eu ver o que está acontecendo o que é isso o que essa pessoa está falando comigo então nesse ato de inocência você acaba criando um risco considerável para você mesmo então prestar bastante atenção essas ações educativas são e até mesmo ações como você disse Daniel que impactam essas hoje em dia que a gente não tem uma cultura muito consolidada nisso as campanhas que impactam o titular ou seja que impactam a pessoa que ela consegue ver o porquê daquilo tudo gera mais efeito então por exemplo essa ação da onde você trabalhava que deixou tudo amarelo nossa como se você tivesse cometido um crime realmente você gerou um risco para a empresa a gente gosta tem uma campanha que eu gosto muito de fazer que é pedir para as pessoas para os funcionários habilitarem o celular desbloquearem o celular e passar para a pessoa do lado quando a gente está fazendo alguma conversa ou seja tudo liberado ou seja a pessoa vai receber mensagem vai receber identificação enfim vai receber depois a gente devolve o celular para o titular para o proprietário e fala você se sentiu confortável você gostou disso aí todo mundo fala não não gostei podia ter uma foto ali a pessoa podia enfim acessar coisa que eu não queria que ela visse aí eu te falo tá mas será que é tão restrito essas informações estão tão restritas a você mesmo quando você baixa um aplicativo que você não sabe de onde vem para onde vai qual a finalidade será que ele não tem informações que você está tentando proteger da pessoa do seu lado sim então é ficar atento a essas situações e criar essa sensibilidade esse pensamento crítico sobre o uso de dados no dia a dia só mais um adendo essa parte do e-mail da mensagem que você comentou Daniel até tem um alerta anos atrás esses ataques de phishing que essas mensagens falsas você às vezes recebeu um e-mail e tinha erro de português era bem era bem bem chulo vamos dizer assim então era fácil de identificar mas hoje está tão complexo que às vezes a tela que vai aparecer quando você clicar nesse link vai aparecer muito com o seu banco então vai aparecer muito com aquela tela de cadastro num site então é para redobrar bem a atenção por mais que pareça de mais ser o que parece ser não é então é mais ou menos isso só para às vezes você já foi invadido e nem sabe que foi invadido total bem isso aí bem isso aí eu quero juntar duas aqui para a gente ir caminhando para o final o Marco ele questiona aqui o custo de uma empresa acabar tendo um DPO ou estruturar uma questão dessa e aqui Marco te dando o exemplo do que a gente passa a gente se utiliza da equipe multidisciplinar da IT2S para resolver essa questão entendeu então a gente junta parte das pessoas do nosso time junto com as pessoas da IT2S para criar essa célula de segurança um comitê então a gente dificilmente eu conseguiria ter a habilidade que eles têm dentro da empresa ter que contratar uma equipe grande e um custo que de repente a empresa não consegue arcar nesse momento então a gente tem essas habilidades de poder ter o apoio de empresas parceiras como a IT2S nesse sentido e eu queria fechar com a pergunta do Josué aqui que é até vocês explicarem um pouquinho esse termo para quem não tiver conhecimento qual é a relação das áreas de segurança com o Red e Blue Team interagindo com o time de privacidade que nomes bonitos parece o Free Fire a galera entrando para o que são essas cores o que elas significam para a galera que não é tão do dia a dia poder se ligar também eu falo Marcela fala quem começa primeiras damas pode assumir é mais voltado para essa provercisa nessa ideia do Red e Blue Team e outras cores que nós temos Purple Team e outros times está alinhado justamente essa parte de análise é o é o respaldo que a empresa tem no que tange as vulnerabilidades da sua infraestrutura então o que o Red o Blue até tentando explicar um pouco mais aqui o que esses times fazem na parte de cibersegurança eles fazem todo esse respaldo essa análise proativa no ambiente da empresa então eles simulam por exemplo um ataque em um desses times eles simulam um ataque de um atacante de um sei lá um provável atacante e ver quais são as vulnerabilidades que essa empresa teria e consequentemente com isso eles tratam essas vulnerabilidades eles fazem a correção proativa dessas vulnerabilidades e tem vai ter um outro time que vai fazer análise constante de novas vulnerabilidades de algum tipo de ataque que esteja acontecendo naquela infraestrutura então tudo isso voltado para a parte de cibersegurança e justamente o que a Marcela comentou fazendo esse vinco do cibersegurity da segurança da informação com os dados o que acontece bastante nós vemos alguns ataques recentes de grandes empresas é justamente vulnerabilidades que existem na infraestrutura tecnológica da empresa e consequentemente alguém consegue explorar por um vetor de ataque explora essa vulnerabilidade e consegue acessar os dados que essa empresa detém e consequentemente pode ou não vazar essa informação o que nós temos visto bastante grupos que fazem ataques em empresas e coletam informações ou não coletam a gente não sabe até que ponto isso é verídico ou não mas depois vem para tentar subornar não sei cobrar extorsão exatamente extorsquilo exatamente esse é o termo para vazar ou não ou para apagar ou não aquele dado que eles disseram que tiveram acesso então o red team o red ou blue team ou esses times de análise da infraestrutura cibernética tecnológica da empresa eles são relevantíssimos para o negócio justamente porque porque o que tange a um ambiente não atualizado um sistema não atualizado um patch de segurança num sistema operacional que corrigiria algum tipo de vulnerabilidade algum software que a gente que muitas pessoas usam para gerar um pdf por exemplo tem um documento e quer gerar um pdf e quer fazer isso de forma ágil usa qualquer aplicação ou um site na web para fazer a conversão desse dock em pdf então tudo isso é passível de abrir vulnerabilidades no ambiente infraestrutura tecnológica da empresa e consequentemente deixar a empresa exposta a qualquer tipo de ataque de invasão de alguém malicioso ali então ter essa maturidade também ter essa noção esse teste proativo como já comentei e não reativo muita gente infelizmente age somente quando há um vazamento de dados então se eu puder mitigar a possibilidade de vazar um dado corrigindo as vulnerabilidades do meu ambiente testando o meu ambiente de forma proativa eu vou ter consequentemente talvez para muitos um gasto para muita gente às vezes segurando informação todos esses mecanismos são um gasto mas na incidência de um evento desse o gasto com imagem com credibilidade e outros pontos mais para a empresa está muito ligado a isso então se puder trabalhar de forma madura nesse sentido implementar um time que tem essa visão proativa para a empresa é muito mais ganho do que gasto se for colocar isso na ponta do lado acho que é mais ou menos essa a correlação e excelente excelente trazendo só em complemento que essas equipes o Blue Team e o Red Team então eles realmente eles vão ajudar nessa gestão das vulnerabilidades o Blue Team tentando fazer testes fazendo testes de intrusão ou seja para detectar olha aqui eu consegui invadir então aqui a gente vai ter que atuar e o Blue Team olhando para essa forma também estratégica de adequar os melhores controles que podem ser implementados as melhores práticas também que podem ser adotadas e implementadas muito bom muito bom pessoal agradecer demais aqui a gente falou que não ia não vamos chegar em 45 e agradecer demais agradecer as pessoas que mandaram comentários aí também perguntas foi legal e é isso obrigado de novo pela disponibilidade de vocês e depois só deixem o seu CPF não sacanagem mas agradecer muito se quiser deixar alguma última dica alguma chamada para quem está assistindo também fique à vontade na verdade eu não tenho uma frase de efeito mas eu queria também agradecer Daniel a oportunidade nesse tempo que vocês abriram para uma discussão relevante lógico que esse papo aqui é um panorama um overview mesmo de um assunto que enfim todos os dias tem novidades então dá para aprofundar muito nisso mas a ideia aqui é trazer uma palhinha deixar a importância desse assunto para as pessoas com o pensamento crítico questionarem porque essa é a tendência a tendência como a gente falou é isso entrar na cultura é isso ser normal não vai ser mais um uau o que está acontecendo daqui a pouco um uau vai ser quando te pedirem o CPF e você falar não tem nada a ver eu te dou CPF nessa situação tem nada a ver então acho que como um primeiro passo é a gente avançar esse pensamento crítico sobre o tratamento dos nossos dados como nós estamos contribuindo para a estratégia de empresa sem a gente nem saber o que está acontecendo a gente pode concordar ou não não estou falando que não é para passar claro que pode passar mas vamos entender melhor porque que essa empresa quer esses meus dados até onde ele vai até onde vai essa posição ou só trazendo a farmácia que coleta o meu CPF será que ela vai compartilhar o meu CPF com um plano de saúde por exemplo então quando eu for contratar um plano de saúde eu vou achar que eu estou no zero a zero ali com o plano de saúde mas na verdade ele já tem dados do meu histórico de saúde ele sabe se eu tenho diabetes se eu tenho hipertensão e será que isso não pode influenciar no preço do meu plano de saúde do meu contrato então trazer esse pensamento crítico para o nosso dia a dia acho que é a primeira forma e também trazer para para os empresários para os engenheiros empresários em geral a responsabilidade de trazer esse assunto de disseminar essa cultura dentro das organizações como um diferencial mercadológico ainda que daqui a pouco não vai ser mais mas hoje em dia ainda é um diferencial e gera oportunidades para a manutenção de contratos para aquele efeito que a gente falou no começo e também fechar novos contratos e agregar valor e credibilidade às empresas muito bom muito bom e valeu também Guilherme quer deixar alguma show de bola primeiramente muito obrigado Daniel pela oportunidade de poder conversar sobre esse assunto que é tão relevante seja para o meio corporativo seja para o dia a dia nosso dia a dia como pessoas físicas né Marcelo mas eu queria puxar um pouquinho a sardinha empurrar um pouquinho a brasa para a sardinha do lado de lado Marcelo você meu amigo usuário usuário colaborador que está assistindo essa live que não gosta de ler os termos de aceite a LGTB ela melhorou o texto tá bom faça um exercício eu só dou o scroll aperto o checkbox porque tem os que exigem tem os que exigem que tu dê o scroll até embaixo para ativar o checkbox mas faz um exercício faz um exercício porque nos termos de aceite para empresas hoje que levam em consideração a LGTB como ela trata o seu dado com quem ela vai compartilhar e tudo mais já está no comecinho né então lê lá pelo menos no início você vai saber se ela vai mandar para alguém o que ela vai fazer e tal aí depois você pode correr lá para o fundo talvez não interesse mais nada mas a LGTB você veio para ajudar né dê valor aos seus dados eu acho que essa é a dica dê valor às suas informações porque você é importante se não fosse por isso não teria uma lei para explodir os seus dados então fica a dica aí perfeito tem que e Daniel só uma última frase já vai embora seus dados suas regras então você é o dono dos seus dados tá não é nenhuma outra empresa você vai determinar o que vai ser feito o que vai deixar de ser feito com os seus dados então assumir essa posição de dono dos dados e eu defino o que eu quero fazer tá bom excelente obrigado pessoal valeu aí para quem assistiu muito obrigada tchau tchau pessoal tchau pessoal valeu tchau tchau tchau